O município de Araquari será sede de um dos pontos de cobrança de pedágio na BR-101, o segundo será em Porto Belo, estágios da obra estão em atraso, apesar de um monte de máquinas estarem trabalhando, a chuva tem atrasado a obra. O município de Araquari, Santa Catarina, nas proximidades do rio Itapucu de Viza com o município de Barnabé.